Foi por volta das quatro e meia da tarde de quinta-feira nesta estrada que dá acesso à Comunidade Independência em Pato Branco. A condutora deste automóvel Argo perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Além da condutora, uma criança de três anos estava no automóvel. Danos consideráveis no veículo. Por sorte, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.